Veja só, chove, a solidão se fez mais forte agora, sim, o coração bateu mais forte agora. Ah, eu vou-me embora, vou-me-embora. Vou-me-embora em busca de alguém que queira, sim, ouvir de mim um canto em si. Serei escravo, 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 falarei de coisas e contarei histórias. Ah, farei cantigas. De ninar, como farei? Roçarei os cabelos, roçarei os cabelos. Me calarei para te sonhar. Você vai ver. Dormirei ao teu lado para que não tenhas medo. Falarei meu nome. Saberei, saberei dos teus segredos. Sim, saberei dos teus segredos. Nós vamos namorar. Pegarei sua mão e iremos passear. Ah, cantaremos e pularemos. Saberei te dar. Te amarei. Te amarei. Você vai gostar. Você vai ver. Você vai ver. Eu vou te ver. Eu vou te ver.